A Crise Iminente. Parte 1. A Grande Fenda. Referia-se ao enorme abismo que percorria ao longo do lado ocidental da capital anão, Feujra. A fenda era colossal, com mais de 60 quilômetros de comprimento e 120 metros de diâmetro no seu ponto mais estreito. Sua profundidade era desconhecida. Ninguém sabia o que habitava nas profundezas, afinal ninguém voltou das duas expedições que foram enviadas. Por muito tempo, essa barreira natural protegeu Feujra de todos os tipos de ataques de monstros. Desde que defendessem a ponte suspensa sobre a Grande Fenda, poderiam frustrar quaisquer monstros do oeste que tentassem invadir. Mas hoje, a guarnição de Feujra, a base militar que ficava entre a Grande Fenda e Feujra, estava um turbilhão de gritos e tumulto. O que está acontecendo? Há alguém aqui que pode me dizer? Gritou o comandante-chefe do exército anão, um veterano com mais de 10 anos de serviço. As informações que chegavam eram confusas e contraditórias, ninguém tinha ideia do que estava acontecendo. A única coisa que ele podia ter certeza era que algo havia acontecido na Fortaleza que defendia a Grande Fenda. A informação mais recente diz que os coagoas estão atacando. Disse um dos comandantes do pelotão, repetindo um relatório vindo da Fortaleza. Notícias assim dificilmente eram incomuns. Os coagoas e os anões eram inimigos mortais e frequentemente atacavam em grupos de centenas. Houve mais ataques durante os 10 anos de serviço do comandante-chefe do que ele podia lembrar, mas até agora todos haviam sido anulados perante a Fortaleza. Nenhum deles conseguiu se aproximar da guarnição, muito menos de Feujra. Isso porque os coagoas eram uma raça forte contra os ataques de armas, mas muito fraca contra os ataques elétricos. Sabendo disso, eles tinham abastecido a Fortaleza com itens mágicos que poderiam produzir raio e efeitos semelhantes. A magia raio perfurava o inimigo em uma linha reta e, portanto, era extremamente eficaz contra um inimigo que se alinhava para atacar uma ponte. Poderia acabar com uma onda inteira de coagoas em um único disparo e, além disso, os anões que guardavam o lugar estavam armados com balestras encantadas com a habilidade de infligir dano elétrico adicional. Em contraste, os anões na guarnição eram inferiores em ambos os equipamentos e números. No entanto, não foi porque eles não desejavam alocar o poder militar para uma base importante, mas porque o exército dos anões sempre tinha falta de mão de obra. Assim, a Fortaleza teve que atrair seus defensores de seu parco estoque de tropas, e eles tiveram que fazê-lo em números que não convidavam à reprimenda. Apesar de toda essa especialização contra os ataques dos coagoas, a Fortaleza estava agora em um estado onde nem mesmo tinham pessoas para pedir ajuda. O que isso significava? Não me diga que a horda era tão grande que nem deu para lutar. Há mais mensagens da Fortaleza. Até agora nada. O suor frio escorreu pelas costas do comandante-chefe. As palavras grande invasão apareceram diante de seus olhos. Houve rumores de tal coisa há vários anos, mas mesmo assim, ele estava tentando o seu melhor para enganar a si mesmo, dizendo que não existia tal coisa. Porém, estava se desdobrando diante de seus olhos. O comandante-chefe se recompos. Agora não era a hora de contemplar possibilidades tão medonhas. Qual seria a coisa certa a se fazer? Um túnel levemente inclinado em forma espiralada conectava essa guarnição até a Fortaleza, e à frente deles ficava a capital Feujra. A caverna onde a guarnição estava localizada era sua linha defensiva final e, além disso, eles tinham portões de Mitril e uma liga de Orixalcum. Eles poderiam resistir a um ataque inimigo do túnel se fechassem os portões. Mas deveriam fechar os portões? Se o fizessem, não seriam capazes de enviar reforços daqui. Em outras palavras, estariam abandonando seus companheiros, que poderiam estar lutando por suas vidas na Fortaleza. Ainda assim, a hesitação durou apenas um momento. Havia menos de vinte pessoas na Fortaleza. Havia mais de cem mil anões em Feujra. Poderia haver apenas uma resposta quando se pensasse em qual lado tinha prioridade. Fechem os portões. Repito, fechem os portões. Antes que os ecos desaparecessem do ar, um som estrondoso veio da terra. Lentamente, os portões fecharam a entrada. Essas grandes barreiras artificiais que não haviam sido tocadas, exceto durante o treinamento, agora estavam sendo usadas para seu verdadeiro propósito. — Senhor! São os coagoas! — Que? Depois de ouvir o grito dos soldados que guardavam a entrada do túnel, o comandante-chefe se virou para olhar. Ele viu a forma repugnante de um deme humano de olhos vermelhos que espumava pela boca. Sem armas encantadas por efeitos elétricos, mesmo um deles seria um inimigo formidável. E agora, havia uma horda de coagoas avançando, eram tantos que não podiam contar com as duas mãos. Como a situação ficou assim? A fortaleza tinha realmente caído? Quantos soldados os coagoas trouxeram consigo? Eles poderiam resistir contra eles mesmo se fechassem os portões? O comandante-chefe tinha essas e muitas outras perguntas, mas no fim balançou a cabeça. — Não deixe que entrem! Lanceiros, avancem! Aos gritos, os soldados formaram uma linha de lanças. Mesmo testemunhando as contramedidas, a velocidade da investida coagoa não diminuiu. Isso porque confiavam em suas pelagens e couro para protegê-los do metal. O comandante-chefe instalou sua língua. Os coagoas fizeram uma escolha sábia. Sua pelagem era de tal dureza que virotes de balestras podiam ricochetear quando disparados contra eles. A única coisa que uma linha de lanças poderia fazer era mantê-los afastados. No entanto, as pessoas aqui haviam antecipado tal possibilidade e naturalmente haviam tomado medidas contra isso. Magos! Blitzkrie! Uma magia diária de terceiro nível bola de trovão e duas magias de segundo nível lanças de trovão vieram da sacada com vista para os lanceiros, em um ângulo que não os atingiria. Os conjuradores dessa magia eram os três magos mais poderosos do exército. O grupo que corria à frente da horda foi morto instantaneamente pela bola de trovão, como esperado da perdição dos coagoas. As tropas que vinham pararam para evitarem serem atingidas pelo ataque. Foi apenas por um curto período, mas deu-lhes espaço para respirar. Os portões se fecharam com um grande clangor. Os sons de vários impactos ecoaram do outro lado dos portões. A atmosfera tensa no ar diminuiu um pouco, ainda assim, o comandante-chefe, os soldados circundantes e todos os demais sabiam que isso ainda não acabará. Os portões eram muito duros. Dentes e garras dos coagoas comuns não seriam capazes de danificá-los. Entretanto, alguns coagoas tinham dentes que diziam rivalizar com a dureza do mitril. Embora os mesmos fossem seres com nível de um líder, por sorte era bem incomum encontrar tais entidades participando desse tipo de ataque. Mas por segurança, não havia como descartar nenhuma possibilidade. Droga! Bem que o portão poderia estar eletrificado. Essa foi uma sugestão que o comandante-chefe fez quando assumiu essa posição pela primeira vez. Afinal, apenas os portões não eram confiáveis o suficiente como linha final de defesa. Claro, havia várias razões pelas quais eles não podiam encantar os portões, como a falta de poder nacional, mas uma grande parte disso tinha sido porque a fortaleza sempre conseguiu impedir qualquer invasão inimiga. Assim, os superiores tinham a atitude de que não vamos mexer no que está funcionando. Olhando em volta, ele viu expressões severas e sombrias no rosto de todos. A situação era tensa. Se perdessem a esperança, acabariam perdendo quando a luta ficasse mais intensa. O comandante-chefe decidiu reverter a situação, gritando. Bom trabalho, pessoal. Garantimos a segurança da cidade. Mas não durará para sempre. Comecem a criar barricadas para caso o inimigo rompa os portões. Rápido! A determinação encheu os rostos dos soldados anões uma vez mais. O conhecimento de que ainda havia algo que eles poderiam fazer reacendeu sua motivação. Até mesmo uma frágil esperança era melhor do que nenhuma. O chefe de equipe ficou ao lado do comandante-chefe, sussurrou em seu ouvido. Senhor, devemos enterrar o portão com areia e terra. O comandante-chefe ponderou a sugestão. Se o lacrassem completamente, muitos anões expressariam desaprovação. Eles não têm ideia do que está acontecendo. O comandante-chefe notou a expressão de seu chefe de equipe. Ele provavelmente assumiu a declaração do comandante-chefe como resposta à sua pergunta. Desculpe, não estava me referindo a você, mas sim àqueles lá, o conselho regente. Mas não faz parte deles, comandante-chefe. É isso que pensam de um bloqueio completo? Sendo honesto, não acho que lacrar tudo seja suficiente. Devemos mesmo é abandonar Feujra. O comandante-chefe estreitou os olhos e arrastou o chefe de equipe pela mão até um lugar mais privado. Ele não queria que a conversa fosse ouvida por terceiros. Pensa assim também. Eles não tinham ideia de quantos coagoas estavam do outro lado daquele portão. O ataque inimigo tinha sido muito rápido e foram forçados a bater em retirada. Assim, eles perderam muitas oportunidades de aprender sobre o inimigo. O que estavam fazendo agora era basicamente fechar os olhos para a realidade e se isolar em seu próprio mundinho. O único dado sólido que tinham era que o inimigo tinha poder de combate suficiente para derrubar a fortaleza até então inexpugnável. Por isso tinham que pensar em uma maneira de lidar com isso. Nessas circunstâncias, e depois de levar em consideração o poder de combate inimigo, seria extremamente difícil para os anões abrirem os portões e derrotarem o inimigo. A melhor solução realmente poderia ser abandonar sua capital. Então, enterrar o portão com areia e terra comprará quanto tempo? Se colapsarmos a caverna, muito tempo, mas se usarmos apenas areia e terra, ganharemos apenas alguns dias no máximo. Quais perigos um colapso representaria? Como sabe, não estamos longe de Feujra. Embora eu não possa realmente ter certeza sem ter a verificação de um médico de túnel, há uma chance de que isso possa afetar a cidade também. O pior cenário é que um atalho se abra para além dos portões e os coagoas passem por ele. Com isso, terão acesso a Feujra. Ou seja, precisamos descobrir agora. E acha que a fortaleza caiu por virem muitos? Por que não nos informaram mais cedo? Pensei em algumas possibilidades. Pessoalmente, a opção mais provável é que os coagoas tenham contado com a ajuda de outra espécie. Será que são os dragões de gelo? Os coagoas haviam conquistado a antiga capital anão de Felberkana e a tinham tomado como sua casa. Todavia, o Palácio Real no coração da cidade era governado por um dragão de gelo. Ambas as partes não tinham um relacionamento cooperativo, mas já que viviam juntas, poderiam ajudar umas às outras. O rosto do comandante-chefe empalideceu. Os dragões de gelo eram quase que desastres naturais quando atingiam uma certa idade. Originalmente havia quatro cidades anões. Felberkana, que havia sido abandonada durante o ataque dos deuses demônios há 200 anos. Feujradu Leste, era sua capital atual. Felhaio Al-Sul, que havia sido abandonada há vários anos. E finalmente, Feltivais, ao oeste. A dita cidade ocidental fora destruída durante uma batalha entre dois dragões de gelo, Olasir Darka e Lilial e Munuini e Lislin, e era pouco mais do que ruínas agora. É bem provável. Só não sei o que prometeram que tentou tanto aqueles arrogantes a agir, a outra alternativa é que vieram sozinhos, ou que inventaram algum tipo de magia, e até podem ter encontrado uma rota que contorna a grande fenda. Nem mesmo nós não encontramos uma maneira de contornar a grande fenda. Sim, mas quantos anos faz? Talvez os coagoas tenham cavado um túnel, talvez algum monstro se moveu e criou uma rota, ou a crosta terrestre se deslocou e lhes deu um desvio. Se pensar nas possibilidades, podem até ter achado algo lá em cima. Coagoas na superfície. Vai que nasceu um deles capaz de andar por lá. Os coagoas ficavam completamente cegos sob o sol, então era impossível moverem suas tropas na superfície. Mas isso não era um fato imutável, e sim um desejo que para que se mantivesse inalterado. Agora não era a hora de chorar sobre o leite derramado. Era preciso levar tudo em consideração ao planejar estratégias futuras. Chefe de equipe, precisamos considerar que podem ser capazes de viajar pela superfície e melhorar nossas defesas de superfície de acordo. Envie alguns soldados sem comprometer nossa defesa aqui. Também precisamos conversar com o Conselho e evacuá-los para o sul. Em conjunto com essa guarnição havia a fortaleza em frente à grande fenda e à Câmara do Conselho na própria cidade, também havia mais uma base militar na cidade anão de Feujra. Dita fortaleza fora erigida para abrigar seres com estaturas mais altas que os anões, por exemplo, humanos, na saída que leva à superfície. O comandante-chefe deu a ordem para reforçar essa área e ficar alerta para qualquer ataque na superfície. Entendido. E informe aos soldados para estarem de prontidão caso enterremos o portão. Se precisarmos da permissão do Conselho, encontrarei uma maneira de convencê-los. E se o Conselho só ficar enrolando? Faça o seu melhor. Pois eu farei o meu melhor também. Isso foi tudo o que conseguiu dizer. É claro que o plano dele era pressionar o máximo possível, em sua posição como um dos oito conselheiros, mas se os outros o vetassem, tudo o que ele podia fazer era tentar o máximo que pudesse por conta própria. Relatório. Relatório. Eu tenho um relatório. Onde está o comandante-chefe? Olhando em direção à fonte do chamado, o comandante-chefe viu um soldado anão montado em um lagarto equino. Lagarto equino era uma espécie de lagarto gigante. Eles eram grandes répteis que mediam três metros da cabeça à cauda. Eles não eram muito numerosos, então os anões os criaram como montarias e os usaram como feras de carga para o trabalho cotidiano. No entanto, a maioria dos mensageiros não os utilizaria para transmitir uma mensagem. Eles eram empregados apenas em circunstâncias calamitosas, quando precisavam deixar a guarnição ou saber sobre as condições na linha de frente. O mal-estar encheu o coração do comandante-chefe. De onde ele é? Creio que foi enviado para a fortaleza na entrada da superfície esta semana. Isso validou o sentimento de medo no coração do comandante-chefe. Não, dada a expressão do homem e seu tom quase ensandecido, era óbvio. Perguntar isso foi simplesmente porque ele não queria reconhecer a realidade diante de seus olhos. Estou aqui. O que é? O mensageiro correu em direção ao comandante-chefe a toda velocidade. Não poderiam adiar. Isso era algo que precisava ser ouvido imediatamente para que um curso de ação pudesse ser rapidamente determinado. O mensageiro pulou das costas do réptil e gritou enquanto tentava desesperadamente se endireitar. Comandante-chefe. Há uma emergência. Monstros? Há monstros? Ele esperava que fosse sobre os coagoas, mas rapidamente descartou a possibilidade. O homem não usaria essas palavras para descrever um coagoa. Acalme-se, homem. Não dá para entender o que diz. O que aconteceu? Todo mundo está bem. Sim, sim. Há monstros assustadores na entrada. Eles querem conversar a respeito de um exército coagoa que marcha em nossa direção. Queee. O timing de tudo estava perfeito até demais. Ele não podia imaginar que os dois eventos estivessem desconectados. Seriam os monstros os chefes dos coagoas, talvez aqueles que os ajudaram a cruzar a grande fenda. Que quem são? Como se parecem? Chefe de equipe. Reúna todo homem que possa se mover agora mesmo. Entendido. O comandante-chefe sequer teve tempo de assistir seus subordinados sair em pânico. Quantos desses monstros estão lá? Quais foram suas perdas? Sim, há cerca de trinta. Mas não parecem querer lutar. Eles até disseram que queriam fazer um acordo conosco, mas pareciam muito malignos, e eu duvido que realmente queiram isso. Devem estar tramando algo. O que exatamente o levou a classificá-los como malignos? Mais importante, esse homem ainda não os descreveu. Depois de ser interrogado novamente, o soldado engoliu e explicou. Eles são mortos-vivos terríveis, cercados por uma aura assustadora. Como é? Mortos-vivos. Seres que odiavam os vivos, que semeavam a morte, os inimigos de tudo o que vivia. Várias silhuetas apareceram na mente do comandante-chefe quando ele ouviu a palavra morto-vivo. Por exemplo, vumbis congelantes, ossos de gelo e afins. Contudo, nenhum desses mortos-vivos eram adversários poderosos. Esse homem deveria saber disso. Nesse caso, por que estava com tanto medo? Além disso, por que os mortos-vivos estavam à sua porta? Apareceram para se deleitar com o massacre vindouro dos seres vivos. Chefe de equipe, já está pronto. Saia quando terminar. Não sabemos quais tipos de mortos-vivos são, mas não os subestimem. E não deixe que nos subestimem também. Mesmo que tenham vindo por algum acordo, se nos virem com desprezo, será uma carga a mais de problemas. Agora, vamos lá. Más pra ver, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.